Se você começou a jogar CS GO antes de 2017, assim como eu, você lembra do mapa Aztec. Lembro como se fosse ontem, eu jogando algumas partidas de casual na Aztec. Lembro também, com um pouco menos de detalhe, jogando Aztec no CS 1.6 na Lan House. E olha só, esse mapa marcou a história. Era um mapa épico, fez muito sucesso durante muito tempo nos jogos da franquia Counter Strike. Teve presente em todos os games, até mesmo no CS GO, mas foi removido em 2017. Por simples questões de que poucos jogadores estavam interessados em jogar o mapa, que já não recebia nenhuma atualização há muito tempo. E convenhamos, era realmente um mapa bem desequilibrado. Era um mapa diferente dos mapas que a gente tem hoje no CS GO, que fazem sucesso como a Mirage, a Dust 2. Aztec era um mapa maior, um mapa mais confuso, tinha labirintos, tinha espaços muito amplos e abertos, que você não conseguia se esconder. Mas vamos combinar, se você é mais antigo que nem eu, você jogou Aztec, você gostou do mapa, você lembra daquele helicóptero, você lembra daquela ponte, você lembra dos detalhes. E eu tenho motivos muito fortes para acreditar que a Aztec está voltando. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Não vi em lugar nenhum na internet alguém falando sobre isso, mas eu juntei algumas peças desse quebra-cabeça e vou falar para vocês que eles encaixam. Inclusive tem uma mensagem na nossa frente dizendo que a Aztec pode voltar para o CSGO, mas ninguém percebeu até agora. E olha só galera, aqui estamos novamente nós falando de teorias da conspiração, de possíveis atualizações e novidades no CSGO. E claro que sempre tem a Cersei 2 envolvida. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. O fato é que ontem eu postei aqui no canal um vídeo mostrando para vocês uma imagem muito intrigante que apareceu no Twitter do Gabe Follower, o maior informante a respeito de informações e atualizações do CSGO, que sempre tenta revelar algo antes da hora, inclusive cria vários mecanismos para rastrear os desenvolvedores do CSGO e saber o que eles estão fazendo, quais mapas eles estão testando e muito mais. Olha só, ele acertou que a Tuscan seria lançada no CSGO, alguns dias atrás ele previu que a Cobblestone poderia ser adicionada, já que desenvolvedores do CSGO foram vistos jogando na Cobblestone. Inclusive logo depois de Cobble estava Underline S2, o que significa Cersei 2. E com essa habilidade de rastrear os desenvolvedores, ele pode também assistir a alguns games quando os desenvolvedores estão em partidas públicas. Foi o caso dessa print, desse último vazamento que ele postou no Twitter, onde um desenvolvedor oficial do CSGO estava jogando na Inferno com uma K de Angle Spray e quatro Conspiracy Club holográficos. Adesivo que claramente é uma mensagem a respeito da Cersei 2, porque na realidade se a gente for ler aqui como é para ser lido, é Cersei 2 Conspiracy Club. E assim, só o simples fato desse adesivo ter entrado na cápsula de 10 anos do CSGO, onde é que ele tá mesmo que eu não tô achando agora? Aqui. Então só o fato desse adesivo ter entrado no CSGO já tem coisa aí. E no vídeo que eu postei ontem no canal a respeito do vazamento desse dev, tá jogando com a K de Angle e os quatro Conspiracy Club, o Ricardo Tosi notou algo que ele mandou muito, ele falou assim, adesivo da Cersei 2 colado em uma K da coleção Aztec? Me parece coincidência. Então eu tive que checar e realmente a coleção Aztec lá de 2013 tem aqui a K Jungle Spray. Nessa época o mapa tava na pool de maps competitivos, então você conseguia jogar Aztec e dropar alguma dessas skins aqui. Mas assim, cara, é uma mensagem escondida e agora eu vou construir a teoria da conspiração por trás dela. Porque se a K Jungle Spray é da coleção da Aztec e o desenvolvedor colou o adesivo da Cersei 2 na K, ele tá passando uma simples mensagem pra nós que é Aztec na Cersei 2. Mano, na hora que eu conectei esses pontos, depois de fazer uma pesquisa gigantesca, tudo fez sentido, assiste até o final que vai fazer sentido pra você também e depois comenta aí embaixo. Apesar de muitas pessoas poderem achar que a Aztec nunca vai voltar no CSGO por causa da existência do mapa Ancente, a gente tem que combinar que agora que o CSGO tá tendo sempre mais de um milhão de jogadores simultâneos, o próximo foco é um milhão e meio, dois milhões e pra isso não só a Valve tem que conquistar novos jogadores, como também tem que trazer jogadores da antiga, jogadores Old School que passaram lá pelo CS 1.5, CS 1.6, CS Source. Trazer de volta esses jogadores ao CSGO seria muito interessante e a Aztec poderia sim trazer jogadores das antigas. A gente sabe que o mapa Ancente usa diversos recursos da livraria do mapa Aztec. Realmente, Ancente foi inspirado no lendário mapa Aztec. Em 2021, o próprio Gabe Foller tweetou que dois modelos novos para o mapa Aztec apareceram em um update do CSGO, que são esses modelos aqui, olha só. Sinceramente, eu não sei o que é que isso significa, mas o que faz muito sentido, se a Aztec foi utilizada como inspiração pra Ancente, nada mais justo do que a Ancente servir de inspiração para um remake da Aztec. É claro, se a Aztec voltar ao CSGO, não vai ser com aqueles gráficos de 2012 a 2017, tem que ser um remake pros dias atuais. Em fevereiro de 2021, nós tivemos um remake para a Aztec. Ela foi retrabalhada utilizando texturas da Ancente, exatamente como eu falei que poderia acontecer. O criador desse remake chama Hange. E olha só, ele é um mapmaker famoso na comunidade. Inclusive, ele já criou alguns mapas que viralizaram. Como, por exemplo, a The Mirage, que basicamente é a Mirage no estilo da Nuke. E também a The Mirust. Eu sei que esse nome é meio engraçado, mas esse daqui é a Mirage no estilo da Dust. Como vocês podem ver, 90% dos trabalhos dele são zoeiras. Menos o rework da Aztec. Que, sinceramente, voando pelo mapa e reparando alguns detalhes, está sensacional. Eu jogaria Aztec hoje no matchmaking sem via de dúvidas, cara. Porque eu gostava demais desse mapa. Eu tenho memórias vívidas. Jogando casual várias e várias e várias vezes na Aztec. Isso, cara, era muito noob no CSGO. Sem contar as vezes que eu ia na Land House e jogava CS 1.6. E estava lá na Aztec curtindo pra caramba. Mesmo com aqueles gráficos do 1.6, era muito legal. E agora vai o ponto auge do vídeo. Por que eu acho que a Aztec pode vir na Cersei 2? No dia 16 de junho de 2022, o Twitter do CSGO postou exatamente essa notícia. Hoje nós estamos enviando os updates para Aztec. Tamanho do pente da M4A1S e diminuição do raio de explosão na Inferno. Quem lembra desse update? Foi um update que basicamente reduziu de 25 para 20 a quantidade de munições na M4A1S. Mas reparem só. Apesar deles terem escrito Aztec. Na realidade, essas fotos aí são da Ancent. Apesar dessas fotos parecerem um pouco Aztec. Porque realmente a Ancent pegou diversos conceitos do mapa Aztec e recriou. Essas fotos aqui não se tratam da Aztec. Quem jogou Aztec, lembra. Não tem nada a ver o mapa. Essa aqui realmente é a Ancent. Porém, o mais bizarro é que o tweet que eu mostrei para vocês rapidamente foi deletado pelo social mídia do CSGO. Se liga só a um fã de CSGO que percebeu esse erro e respondeu rapidamente. Ó, CSGO dev. Eu acho que você quis dizer Ancent e não Aztec. E vocês conseguem ver aqui que o tweet foi deletado. E logo depois, o Twitter do CSGO tweetou novamente aquelas mesmas 4 fotos. Dizendo, eu falei Aztec no primeiro tweet. E essa carinha aqui desse emoji. E agora eles consertam o post. Hoje estamos mudando aí a Ancent também, o pente da M4-1S, etc. Mas assim, a gente sabe que o CSGO raramente erra. Quando eles erram é proposital. Então assim, apesar dessa atualização aqui no blog, ele não fala nada da Aztec. Eles soltaram no Twitter DE Underline Aztec. Inclusive foi difícil pra caramba. Eu demorei meia hora para encontrar uma print do tweet que foi deletado. Eu só encontrei esse cara aqui, mano. Que tinha tirado foto e postado no Twitter. Inclusive ele disse aqui, e até a Valve tá confundindo Ancent com Aztec. Bom, é claro que algumas pessoas perceberam como foi o caso aqui do Elborn. Que falou, Aztec próximo remake confirmado. Agora, eu conectei um ponto aqui que vai fazer sentido pra muitos. É o seguinte. Nesse mesmo dia, no Twitter da Blast Premier, que organiza diversos campeonatos do CSGO. Eles twittaram um vídeo que chamou muita atenção de algumas pessoas. Pois ele tava na base CT da Aztec trocando a M4-1S pra M4-4. Agora eu te pergunto, por que Aztec, meu querido? Ok, esse grande update aí teve uma redução, né, das balas da M4-1S. Mas por que Aztec, Blast? Que foi exatamente o que o Drax Silvestro reparou. Mano, que porra você tá fazendo Aztec? Você sabe de alguns segredos de dentro? Mas aí, não sei se vocês lembram, mas na Blast da primavera que aconteceu em junho. Nós tivemos uma partida de showmatch. Ou seja, apenas apresentação do mapa Tuscan. E adivinha só o que aconteceu alguns meses depois? O mapa Tuscan foi adicionado no CSGO. Ou seja, a organização da Blast sabe. Ela sabe, ela sabe, velho. Então assim, vem na minha mente. Se a Blast já sabia da Tuscan alguns meses antes dela ser realmente adicionada no CSGO, eles também sabem da Aztec. Vai, vamos combinar. Então assim, nunca, nunca, nunca que isso daqui foi uma coincidência. Mesmo o Twitter do CSGO já tendo apagado o post errado falando sobre Aztec, a Blast vem e posta um vídeo na Aztec. Inclusive, muitos nunca conseguiram a conquista de 100 vitórias no mapa da Aztec. E olha só, essa conquista, ela ainda tá ativa. Mesmo o mapa não estando em lugar nenhum no CSGO. Apenas na oficina, claro. Olha só que a conquista ganha 100 rounds na Aztec, cara. Longe, longe, longe de ter sido completada aí essa conquista. Conectem os pontos e vocês verão que, muito provavelmente, poderemos ter Aztec na Cersei 2, cara. A mensagem do Dev não falha, cara. Aquela K-Jungle Spray com os quatro Conspiracy Club rolo. Somados com o erro do Twitter do CSGO em junho de 2016. E a Blast Premiere postando um vídeo da Aztec. Ah, não, não tem como, velho, não tem como. Se eles não tivessem acertado na Tuscan, talvez eu até nem teria pensado nisso. Mas se você juntar todos os pontos, você vai ver que a gente vai ter Aztec no CSGO na Cersei 2. E na moral, eu gostei muito de fazer esse vídeo. Mesmo tendo dado um trabalhão pra juntar todas essas informações. Teoria da Conspiração é algo legal. E se você gostou, cara, eu agradeço muito o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento pra algum amigo seu que jogava nas antigas nesse mapa. Geralmente tá difícil de fazer os vídeos no YouTube serem divulgados pra um grande número de pessoas. Porque todos os meus vídeos são desmonetizados. Eu não ganhei um centavo do YouTube. Por isso, conto com a ajuda de vocês aí pra divulgar o canal. Se inscreve se você não tá inscrito. Ativa esse sininho aí, mano, porque os vídeos aqui são de qualidade. Me conta aí o que você acha, mano. Você jogaria Aztec se ela fosse adicionada no CSGO numa versão remodelada, muito mais bonita? Eu jogaria demais. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.